2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos os dias eu vou ficar louco Suco de fruta tá na casa, certo? Sabe o rapaziadinho tranquilo pra todo mundo que tá em casa aí Curta aí o entretenimento E é isso Better Rap, Mike Zin versus Yuga Quem começa? Você, Bob Eu Tá enferrujado? Pediu pra começar aí? Então você é besta, você tem que deixar o cara atacar pra você responder Não vai que ele vem afiado aí Ah, então tá bom, mano, tá bom Mike Zin pediu pra começar DJ do França Tá bem com o trapzão Mas se caso não Okay Mas se caso não treva Hey Mas se caso não treva Hey Mas se caso não treva Hey Hey Perguntei se era 30, rap você não é o A3030 Quer pagar de pá mano, tô enferrujado mas hoje eu rampo sua tinta Mano você sabe que eu vou rimando de arrancar a tinta Vou rimando agora no sapatinho, arrancar a tinta Aqui eu falo de corrida, eu sou o Horton Senna, você é o relâmpago do Marquinhos Eu falei Marquinhos porque eu quis, e não porque eu errei a dicção Enquanto você tá na sua mente pensando várias bosta Infelizmente você só rima ficção Tem uma rima não? Então sinceramente agora mano você para Enquanto eu faço esse freestyle tá ligado mano que é punchline na sua cara Enquanto esse cara tem que entender que eu sou o Yoga Agora mano eu sou um monstro fora da jaula Você falou 30, 30 faz a soma, 60 que hoje eu vi pra dar aula Tá suave tem mais, tá tranquilo mano que eu tô correndo rapaz Sabe o que você diz, relâmpago do Marquinhos não é, trova o Marquinhos no seu nariz Enquanto eu faço essa rima, você tá ligado mano que eu mato na disciplina Enquanto eu tô fazendo essa parada moleque, cada rima que eu faço você bota na sua vida igual doutrina Olha fala mano, vou rimando aqui na levada Falou que cê senta da aula, eu acho que sua aula é de sentada Então vem, mano você tá ligado que eu vou rimando Essa aqui é sua aula, você tá ligado mano Vou ser um aplicativo, a sua mente agora não é desinstalar Só que esse cara rima sem mistério Você tá ligado mano que eu rimo sem mistério Agora eu te mando pro cemitério Sua aula é de sentada, vai se fuder meu mano rima sério Enquanto eu faço essa parada, tá ligado mano Por isso que agora deixa eu aqui te dizer Eu falei de sentada não, eu falei de aula Porque o Yoga rima e você senta pra frente A sua aula é de sentada mesmo, você tá ligado Que eu vou fazer no freestyle agora eu vou improvisar Sua aula é de sentada, você é o MC Pedrinho Você senta pro centoral e você senta pra você sentar Ae, você tá ligado, não sei se você lembrou da música Aí eu vou pro compilation Eu não sei se eu vou pro compilation Mas ele parece o Luan Santana do Revelation Só que esse cara é fraco pra caralho mano Por isso que tá ligado que perde no microfone Falou Luan Santana, só que você é tipo um meteoro Velocidade que aparece e você some Enquanto eu faço esse freestyle Você tá ligado mano que ele é muito idiota Ele falou de sentada, que coisa engraçada Pensei que era o Mike e a Soraya, carioca Essa rima aí eu mandei pro Salvador Lá na leste, não sei se você viu Bagulho é sério, você quer mandar uma rima a mim Contra mim vai pra puta que pariu Só que você tá ligado né meu mano Fazendo freestyle, essa que é a rinha Você quer me chamar de Soraya, carioca Mas no X-Video você é a Andressa Baianinha Só que esse cara é engraçado Tá ligado mano que eu faço freestyle enquanto você atua Ele tá falando aqui nessa batalha Meu mano que agora que eu fiz uma rima que é tua A construção foi toda diferente Por isso tá ligado que agora você é mané A construção é diferente Eu citei a referência Não senti o pedreiro contra o Oscar Niemeyer Plum, 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 plum Primeiro round Cremozinho Cheio de safadeza né Você tá ligado Marquinhos no ataque Meu parça yoga na resposta Direito do França quebrando tudo na nave E é isso mano Votação aí A enquete tá no ar Todo mundo participe Bora, bora, bora Bastante gente interagindo nos votos Vocês são uns lindos Muito obrigado Isso é muito importante Tá mano E ó Só pra lembrar Tá gente Só pra deixar vocês atualizados Batalha da Leste Versus Batalha da Aldeia Foi nesse último sábado Esquece Esquece Levão, tá Tá 2x0, tá Já fui na casa dos caras duas vezes E ó Tá 2x0, tá Respeita nós Caralho Mas é isso Brincadeiras à parte aí Tem que ter né Aquela Aquela interaçãozinha Aquela brincadeira Mas é um recadinho aí Pra Leste Pra Andrade Tá Um beijo É um recadinho 1x0 Mikezinho Yoga Terminou Começa Nada está perdido É isso aí papai Geral de casa Eu quero ver Eu quero ver Satisfação rapaziada Confesso eu tava nervoso No primeiro né rapá Mas agora eu só vou deixar Essa vibe rolar Agora deixa eu aqui te explicar Porque sabe que é o perigo Porque se eu começar Eu não vou parar Enquanto eu faço esse freestyle Eu falei de rolar Por isso que agora Falou besteira É tipo o seu crânio Que eu vou arrancar E ele vai sair rolando Descendo aqui essa ladeira Só que eu faço essa rima Mano que essa é brincadeira Tá ligado que tem mais Eu pensei que era cortar Só que tá tranquilo Meu mano que eu faço freestyle E agora é essa parada Eu vou ter que te ensinar Até porque Ele não entende Que agora eu faço rima Enquanto sua rima É uma engraçada Eu que eu falei Oscar Niemeyer de construção Só que agora No seu crânio Vai ser é só pedrada Na moral você sabe Que eu te executo Da hora sua métrica De noventa por noventa Que durou dois minutos Aê Era quatro versos O seu inútil Infelizmente você rimou E você foi muito fútil Você falou que a cabeça Vai rolar até de manhã Você vai rolar Igual carrinho de rolimã Você sabe que eu rimo No instrumental Igual carrinho de rolimã Na batalha Taca-lhe pau Só que agora você se perdeu Só que eu faço freestyle Porque ele é mau moleque Enquanto pra mim você é mau Fivete Carrinho de rolimã Nós é favela Nós desce a garrafa pet Na moral não se aprofunda Desce a garrafa pet E acaba raspando a bunda Aê Prefiro fazer um carrinho de rolimã De madeira E depois descer a ladeira Ah Então vai se fuder Falou de raspar a bunda Quem quer visita E raspa aqui é você Então agora pode crer Que você só tem isso No seu freestyle Mano fica fraco de dizer Na moral eu vou improvisar Você falou até que A sua bunda os cara vai visitar A sua bunda os cara vai visitar Na bunda do yoga Tava rolando a festa De que você vai jogar Caralho Na moral eu acho que eu Cometo homicídio Você quer perder pra mim Você tá cometendo suicídio Ele só fala de bunda Pau pica Pelo visto o seu conteúdo Você tirou foi dos x vídeos Na moral você tá de troca-troca Pau pica bunda Você não falou da Soraya carioca Na moral essa que é a Treta Depois que você perder De 2 a 0 Você vai se contentar Batendo um punheta Eita Tira as crianças da sala Meu Deus Senhor amado Estamos já Já passou das 8 horas da noite É mais 16 Já pode Que que é isso Vamos lá galerinha 1 minuto de votação Meu mano Yoga Me atacou, Mike Zin respondeu Certo E bora que bora Ô, do França, responde pra mim, cara Você conhece os personagens que eles falaram aí nesse round aí? Mano, não manjo não Os cara tá acessando Umas camadas mais underground no rolê Os cara é modinha Só conhece a Mia Khalifa Os cara é underground, né, mano? Brand Love Brand Love, olha os cara, velho Vou lá pesquisar depois Alexa Texas Essa aí é hypada, essa aí tem até música Tem, pô, tem música do Alexa Texas Segunda galera de casa Mike Zin Próxima fase Satisfação, memória e yoga Tá suave, pai Vamos lá Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada